Abertura 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 e isso nos esqueceram, pelo OSE. Nega a dizer a nossa obrigada por nós, que sou a sua vontade de ir à lutar, a luta de vivendo na nossa nebola harmonia. Célo que é um andador, que o nosso mundo está se desvando com o que está aqui, e mesmo que está com o tempo, e o tempo que está acontecendo. Estou com muito mais bom. Obrigado. Eu gostei de começar esta conferência. Também este é a primeira para este festival. O próximo festival é a christencial-mães-mães-mães-mães-mães. O próximo festival é a toda a Europa. Para vivermos este tempo, como Deus deseja. Como todos nós nos convidamos a Deus, que a gente tem um convidado em comunidade, que a gente tem que se desigualdade em nosso corpo, a gente tem que se desigualdade entre nós, a gente tem que se desigualdade, a gente tem que se desigualdade, Então, nós vamos dar uma experiência para nós, porque somos um grande cristiano-semejismo, São as pessoas que se acham, que se mostram muito bem, que se mostram muito bem o que é uma missão. E assim é, especialmente desde essa vida, como eu falo em França, como eu falo em França, como eu falo para a vida da vida na minha vida. Então, por um sentido, nós nos lembramos, Então, esse é um grande gesto de Deus, que é o nome da Luz, mas o materialismo da Luz, Porque a louco é só uma loucura, só uma loucura, só uma loucura. O materialismo da louco é o mesmo que você percebe. O que você percebe. O que você percebe. O que você percebe, a loucura é a loucura, que nos ensinou a loucura. A loucura é a loucura, a loucura. A loucura é a loucura. A loucura é a loucura. A loucura é a loucura, a loucura é a loucura. é o modo de se sentir, de se sentir, de se sentir e de se sentir. É o meu coração, quando você está na Otec, quando é um prazer, por nós, é o meu coração, é o meu coração. Só por esse sentido, podemos abrir a sua vida, a verdadeira importância, que Deus nos dá. Para não ser tudo o que nós queremos, só na dúvida, e a ser em vésita de Deus. Por isso, no tempo de novos cristianos, nós vamos nos procurar para realmente Nós precisamos de consciência, não só o nosso coração, que Deus nos mostrava no nosso mundo, mas também como nós continuamos a compartilhar, e nós compartilhamos esse grande, grande dar, o nosso sexo. Dneshna tema, dneshna dia, é a tema para o Misericórdia Oteca, que nos encontraremos o Misericórdia Oteca, que nos encontraremos o Misericórdia Oteca. É muito importante, em Bíblia, quando eu abro, ou em 4 dias, em outro dia, nós vamos ouvir o que o Misericórdia é o Misericórdia Jesus Cristo, que é o Misericórdia do Misericórdia. Isso é o Misericórdia sobre o Misericórdia Oteca. Aqui, em nosso cristão, D.M.D., é o Misericórdia, que é o Misericórdia sobre o Misericórdia. Este é o Misericórdia, que não é problema para o Misericórdia de Deus, que Deus procurou todos os de nós, e o enviou, e o enviou, e o enviou, e o enviou com amor. Porém? Porém, porque a partir do Evangelho na Sv. Ivan, a prática sobre os caras, os caras, os caras, os caras, os caras, vocês vão entender que o próprio Deus se identifica com os caras, os caras, os caras. Isso é o símbolo da Sv. Ivan. O que Deus se identifica com todos os caras de nós. Quando nos voltamos ao começo da Sv. O que nos enviou, simbólico, deixou-se de todos os caras, e os caras, os caras, os caras. Os caras, os caras, os caras, que Deus, quando se desvou, se desvou, e desvou, tudo mais do que é o que é o material, o materialismo, o materialismo, o materialismo, e do que está nos caras, o que está dentro dos caras, e os caras, o que nos caras de todos os caras. Ele, que já é o que está dentro da Sv. Ele, que está dentro da Sv. Nós somos todos nós. Todos nós somos todos nós. Nós podemos dizer, a principal parte dele, a nossa vida, a nossa vida. Nós somos todos nós. Nós podemos dizer, que nós podemos nos conhecermos de tudo isso. E nós podemos nos identificarmos com a cruzada. Ou com alguma coisa. Ou com alguma coisa. como é, nós temos uma mudança para nos identificarmos, por exemplo, com a cruzada. Ou com o que nós podemos saber, mostrando a dignidade, com o que Deus nos ofereceu. Nós podemos saber tudo, com a cruzada, com a cruzada. E assim, com a cruzada, com a cruzada. com a cruzada, com a cruzada. com a cruzada, 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 com a cruzada. Com a cruzada, com a cruzada. A cruzada, que ao Nick jeu na cruzada, eles fal parecem Museum as cruzada, com vários participantes. A cruzada, com a cruzada, com vizador de novo, com a cruzada, depois o cyclo, com a cruzada, tudo, porque Deus, através da sua vida, através da sua missão, através da sua missão, ele vai dar isso todo dia, de novo e de novo. Vezes escutarem 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 escutarem, os quais eram vão ter sido por que alimentarem. Os vi weizes, na canção das primlas do course do etúrgicos, os pânramos que o tumor de uma que ele está se perseguindo escutarem de 1 amor e tob vouchaupparem O que quer dizer que não é bruxa, é bruxa com moho, com carbo, com coelha, com sopa. Vou nos pegar uma caminhada e de novo. Então, nós nos, 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 nos nos, nos. Porque Deus nos envolveu. Ele nos envolveu o próprio próprio. Ele nos envolveu o próprio próprio próprio. Agora, talvez, a sestrita da mãe Teressa, e eu me pôl de mim e me pôl de dizer uma conferência, que eu me pôl de ver com os seus filhos. Olha, eu me pôl de mim, porque eu me pôl de mim. Nunca não tinha se arrumado sobre isso, nunca não tinha se interessado. É um pouco a palavra. É um pouco a palavra. De sua mente, de esta questão, que eu não falo nada disso. Eu sei que você está em um dia, eu estou em um dia, eu estou em dia. Eu sei que vocês são pessoas, sabe? E não é assim. Um lado, um lado, um lado, Mas, a outra opção, o próprio, o próprio medo. O nosso coração é o seu coração. O que você fala sobre o coração é o meu coração, o meu coração, o meu coração. O nosso padrão não é o mesmo que eu acessi, Eu escrevi um livro que eu escrevi para o que eu escrevi, e eu escrevi uma informação interessante, que é muito sériozante para se pensar. O que você quer dizer, a visita é que o chefe de 280, 340 gramas. A visita é que o chefe de 230 a 280 gramas. Em seguida, o coração se transforma cerca de 1,5 milhão de sangue com o sangue. É o suficiente para que se acolhassem. O coração de cada vez em um homem é cerca de 72 minutos. Então, sobre 100 mil milímetros por dia, 3 milímetros e 600 mil milímetros por dia, e a média de 2,5 mil milímetros por dia. A média de 2 milímetros por dia, 3 milímetros por dia se oculta de cerca de 100 milímetros por dia. A média de trigação, que deveria ser devolvido por dia, para a ser uma altura de 45 anos, para que seja equivalente ao qualificado na verdadeira, ao qualificado a qualificado a qualificado a sua vida, que a sua vida espalda a sua vida. O qualificado a sua vida espalda a sua vida, mas se separa a sua vida, de cerca de 30 litros de minuto. Cada dia a sua vida, tem bastante energia para girar toda a vida, a sua vida, a sua vida, a sua vida, a sua vida, o que o seu coração, a sua vida, com cerca de todos os sete mil 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 mil, mas o arroz, a sua vida. não é o que não se torna. O seu coração é fechado mais físico, quanto a gente é puxado em qualquer forma de todo o seu corpo. O seu coração começa a vir 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 a vir. E assim, e também, muitas outras coisas, Não há informação sobre os estacionais, os estacionais, os estacionais, os estacionais, os órgãos de nós, o nosso corpo, o nosso corpo, o nosso corpo, o nosso corpo, o nosso amor, o nosso coração. Por isso? Por isso? Por isso? Por isso? Por isso? Por isso? Eu acho que assim pensava, quando começava a falar, assim pensava, tudo isso é tudo. Eu me lembrei, eu me lembrei, que na verdade, 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 tem um excelente para mim. que lá, eu me lembrei, que em matéria, eu me lembrei. E 까çávaj地 entre eles, eu me queresIo, tem lente de lá feder à rookia. E circumcidão, ela me lembrei, é Bill thysensei, parliamentA F Kraçétais, em meu jovem Brasil, para tudo, para não se apresenta. Ele deseja tudo para tudo, para tudo. E assim, quando começamos a fazer isso, não há ninguém na estrada. Quando se desculpe a nossa questão, Claro que Ele não me deixou, e que Ele é aquele que sempre me procura, ele sempre me procura, ele sempre me procura, ele sempre me procura, então quando eu sou um descoberto, talvez nem sempre, ele se torna melhor, ele se torna, se torna-se a verdadeira. Essa é toda a identidade, para ir para nós, como chamamos de diávolos, para ir para o lugar, para ir para o lugar, para ir para o lugar, E tivão, como eu posso dizer, é o voto da Negovo Mego Ser. Nós participamos no seu voto, que nos puxemos por por aia, que nos daria com todos os obrigatórios. Ele também nos queremos dar esses votos, Eu sei que isso é muito difícil de me fazer, o que não tem ninguém que me deixe, e quando me deixe, 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 eu sei que isso, quando me deixe, quando me deixe, quando me deixe, eu posso, eu sei que eu deixei, quando me deixe, eu não vou falar sobre isso, E assim, como eu vou para o Nego, para o Nego, como eu vou para o meu amor, para o meu amor, para o meu amor. O Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor. Nós hoje, como nós, nos assistimos, nos ensinamos sobre Jesus Cristo, sobre o Senhor do Senhor. Mas, nós nos sentimos nos sentimos nos sentidos ao nosso O Senhor. O Senhor é o Senhor. Hoje, vamos ao Senhor, nos sentimos? Todos os dia. Todos nos sentimos porinos nos dizamos com uma Francisques nós apres. Não talvez esta tristeza é女agem para o Senhor. E em nós, em nosso espírito, e em nosso espírito, e em nosso espírito e em nosso conhecimento e tudo isso, o que eu falo. É bom que se agradeçam para o amor de nós. Mas... tudo do coração, do coração que não devemos entender a questão. O que farei meu, cê põrta-la vocês, altamente, o que te veja se ee mais é que se... O que te veja se ee mai tessir, o que te veja, o que te veja. O que te veja, o que te veja, o que te veja no meu poder. O que Deus nos abençoe. O que Deus é o bom. O que Deus nos abençoe. Porque Deus nos abençoe. Nosso Senhor, que participam no nosso novo corpo. Vocês também estão no coração com Deus, com Deus, com os que há, os que falam sobre o que a palavra do Senhor e do Senhor. Vem cá, não se lembra sobre nosso coração e das nossas atividades de terra, Os sonhamentos, o quanto o quão nos ama, o quanto o que temos ouvido, o quanto o que nós nos ouvimos, tanto quanto ao nosso Senhor e o Lete. É isso, meu amor e o amor ao nome da vida, a sensação, a vontade da vida. E quando se sentimos deslumos, quando tivermos problemas com nossa amor, com o próprio amor, com o nosso amor, com o nosso amor, com o nosso amor, o nosso Deus, não é só um problema, Porque ele se encontrava em meu coração. Ele encontrava-se no coração dos meus amigos. E conhece mais, conhece mais. E conhece mais. E conhece mais. E que nós somos convidados e nos todos os estandais, toda a círculo. E tem uma outra problema para nós. Mas não precisamos de se preocupar. Não precisamos de se preocupar. e a palavra para os meus irmãos, dizendo que não sejam bem do mal. Não sejam bem do mal. Eles sejam sobre os seus irmãos, sobre o malvorecimento de vida, A sua vida, a sua vida, a sua vida, a sua vida, não há muito mais tempo, mas os nossos amigos são dentados e que todos estão aqui, estão ficando um grande amor de nós. Então, é uma alegria, que eu te agradeço agora com todo o mundo, com todos os sinais, com todos os sinais, como eu quero dizer. Agora, eu te agradeço e se sentir que não há nada de acordo com o seu objetivo. Amo com Deus, meu Senhor, Amo com Deus, Amo com Deus, Amo com Deus, Amo com Deus, Amo com Deus. Amém. 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 Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, para o ver o céu. Amor amores amores amores, porque eles serão amizados. Amor amores amores amores, porque eles serão amizados. Amor amores amores amores, pois eles sean soles amores. Amor amores 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 amores, se nos Hughes olhando Pixar California. A CIDADE NO BRASIL 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 AMEN A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Да се помоля, Боже е, Който обединяваш в нужди на верните кърнява, стори твоият народ да облича това, което заповядваш, и да желая, което обещаваш, да сред светството умението с Hogwarts, сърцата ни да бъдат затвървените къде все естествените рабостите. E é isto que nós somos Jesus Cristo que Jesus te abençoe. E você sempre, Jesus Cristo, e te abençoeir com o Senhor! Segunda-feira para todas as festas! Amém. Aben. Dizem-se de novo portanto à boca do Espírito do Segundo de Teus. Obrigado a Jesus Jesus, nosso Senhor Jesus, que me dão a força, que me deixe de mim e me deixei na служba, por tudo que eu soubesse com o meu filho, meu filho e meu filho, meu filho e meu filho. Mas, quando eu fiz o meu filho, hoje eu estou com isso em mim. E o nosso Senhor Jesus, que eu soubesse para mim com o meu Senhor Jesus Jesus. Vierna é tóa minha palavra e a palavra, e a palavra a palavra para mim, que Jesus Jesus desde o mundo, para salvar a sua glória, que eu sou eu, que eu sou eu. Eu preciso dar uma responsabilidade de mim, para mostrar a Deus, que eu sou eu, que eu estou com a glória e a glória, e a glória e a glória, que eu sou eu, que eu sou eu, Amém. 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 Qual é a qual a gente tem que jogar com o Pokémon? É muito interessante. O Pokémon? Qual é a qual a gente tem que jogar com o Pokémon? Qual é a qual a gente tem que jogar? Qual é a qual a gente tem que jogar? Qual é a qual a gente tem que jogar? Você instala a phone, você vai jogar a liga, você vai procurar Pokémon. Você vai encontrar um pouco de fogo, que você pode encontrar um pouco de fogo, que você vai fazer um pouco de fogo, que você vai fazer um pouco de fogo, que você vai fazer um pouco de fogo, e outros lugares. Aqui, no Evangelho, o que há antes do projeto, há uma procuração. Há algo mais difícil. Há algo mais difícil. Mas este caminho, porque não somos nós, que procuramos o Pokémon, mas um outro, que procuramos um pouco de fogo. E assim, quando Jesus se aproxima a liga, Jesus se aproxima a liga. E com isso, o que o próximo o próximo, ele procurou o modo, procurou um modo de atrair a atenção. Se aproxima a liga. Mas, tudo isso, há pessoas que começam a liga. Quando eles fazem algo que não tem, há sempre um lugar que liga. Nos pais, os 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 pais... Aqui estão os paises e os paises. Veja-se? Esse, que veio de alguns filhos, se chama-se Proroc, ou sim, Deus. E tenta fazer algo que a vida toda a vida está fazendo. Por isso que o que temos tido por muito tempo e o que temos colocado, a verdadeira Jesus nos dizia, a rádio não de maneira como o que temos tido, mas de outra forma. Por isso, o que começou a dizer em um livro? E a história sobre o prateleiro, que ele tenta de buscar o ovo. Isso é verdadeira. A igreja e a igreja não se vê nisso. A igreja que alguém se aproxima a quem está se transformando. E a começar a viver em uma nova vida. E ação com Deus, ação com Deus e ação com Deus. E ação com Deus e ação com os versões, como os meus paises, e ação com os meus. Então, como em Pôqueronais, não é o final da lei. E aí, vocês estão se sentindo contra isso. Mas, em qualquer lugar, há uma diferença entre o que é o outro. Jesus Jesus quer que Ele entreguem com os seus filhos. Há uma distância também com o que Jesus Jesus fez com as coisas que estão entreguem. O que é isso? O que é o que Deus te ama? Não se preocupa. Antes de se voltar. E veja como é uma reação. Todos os mentores e os inimigos se aproximam do Nego. E após o perdimento dos homens que são contra nós, todos os homens e amigos, nós continuamos a procurar. Jesus Cristo continuou a distância com os homens. E dizem-se sobre o homem que teve 100 anos e salvou-lheu na igreja. Ele deixou-lhe na igreja e procurou-lheu. 20 igrejas também começaram agora com os meus amigos. Porém, o prorogado Ezequiel também dizia sobre a base de base dos princípios. E muito bem está dizendo, que Jesus fez o pésamento, mas não algo novo. É o modo em que se aproxima a quem se aproxima. Não como quem se sente, mas quem se aproxima, quem se aproxima, quem se encontra, quem se observa, quem se aproxima, quem se aproxima, quem se aproxima, quem se aproxima. É isso mesmo que se aproxima. Não precisa ser, Deus é um liceiro. Não é uma coisa que dizer que o do andoador não é se aproxima de cada vez, mas o que acaba? É um coisa que o Senhor está chamando. É um vejo de novo. A pessoa que todos os outros dos outros, todos os outros outros, todos os outros, todo os outros, todas os outros, tudo dos outros, são pensados. E é isso porque quando o encontro, ele colocou um grande rato. E temos uma rato, que se tornou mais grande rato. Porque quando se abraça, Ele diz seus amigos e seus amigos e dizem-se, Dizem-se com você, porque você é um descoberto com segurança. E assim você, quando esperam alguma coisa, você seguramente se abra. Porque o que você tem, o que você sente, o que você sente, é um descoberto com a consciência. Mas não é como um bocão que se lembra, como um bocão que se lembra, mas um bocão que se lembra, mas um bocão que se lembra um descoberto com isso. É isso, porque o bocão não se lembra, não se lembra um descoberto com uma aparência. Porque um bocão não se lembra, porque um homem que não é descoberto, se lembra muito sobre a renúncia. Deus te lembra um bocão. Mas em um bocão tem uma alguma coisa. Dizem-se que você deseja que você tenha um bocão que se lembra. E como você tem essa sensação de amor? Lá. 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 É por isso que Deus se tornou assim, quando ninguém se tornou com ele. Porque essa glória, a qual ele se tornou, se tornou a vida. E ele não se tornou em um momento, mas o que ele se tornou a vida. Não é importante que Deus se tornou a religião. É importante que os homens e os homens e os homens e os homens que os homens são ligados a Deus. E o que você sente essa glória? Como você sente essa glória, como esse coração, por que não se tornou a vida, por que Deus se tornou a vida. Por que Deus se tornou a vida. Por que Deus se tornou a vida. Nós queremos agradecer a nossa vida e agradecer a nossa vida e agradecer a nossa vida. Mas não só como a participação, não só como a desigualdade, não só como a desigualdade, mas não só como a desigualdade, não só como a desigualdade. A desigualdade é a vida. Vem com a desigualdade. Vem com a desigualdade. Vem com a desigualdade. Fique essa desigualdade que nós queremos dar. A desigualdade. Amém. 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 Vamos te pedir. Vamos a que você desistir. Vamos nos perdonarei, como é o Senhor? Pôde-se pedir, sim. Posso que você vai precisar e a minha felicidade, que nos vamos nos pedindo a vida para receber a vida. Vamos te pedir. Vamos te pedir que você possamos fazer. que vocês tenham sido em paz. Que são os nossos filhos, que são tão tão franquista de Deus. Mora se пожirem por nossos filhos, para a lhe dar a festa muito! E as場çam delas a ave. Mora se пожirem por nos filhos, a brana dizia, para que sempre o garantegrana a Deus. Amém. 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 Nós nos sentimos com o Senhor Jesus e o Senhor Jesus e a fé. Nós esperamos o Senhor Jesus e o Senhor Jesus e a Maria. Por isso, nós, Jesus, nós, nós, com os olhos e todos os olhos de escala, como nós estamos nos nos dizem. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Aplausos 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 Mas o mais importante é o que vocês mostram. Mas o mais importante é o que vocês mostram. Os filmes que vocês mostram. Então, o que o seu vida, que você não é só aqui, a não é só que vocês estão aqui, mas não é só que vocês mostram. Obrigado por Deus. Deus te abençoe a Deus, porque essa fé que eu não tenho, não é só para o Senhor, mas para o Senhor, mas para o Senhor e para o Senhor. Porque o Senhor é um grande, para o Senhor é um grande, e agora vamos para o Senhor. Deus te abençoe com você. E Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém. E Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.